Como preparar uma horta em pequenos espaços e promover o bem-estar do homem do campo? O objetivo é otimizar os recursos disponíveis e aumentar essa renda. O Sindicato Rural, através do SENAR, promoveu o curso de Olericultura, que é a produção de hortas em pequenos espaços. O instrutor disse que a metodologia é aplicada através de aulas teóricas e práticas. Bom, o primeiro passo do nosso trabalho aqui, o primeiro dia é teórico, né? A gente tem uma teoria sobre preparo de solo, local da área, calagem, relação das culturas, espaçamento. Depois vem prático, né? Que no SENAR é o que aprender fazer fazendo. De acordo com ele, o objetivo é promover o homem do campo com informações que lhe permitam uma otimização de recursos baratos e ampliação de renda e qualidade de vida. O foco do SENAR é o que? É promover o homem do campo, né? Que é o trabalhador rural, os produtores, familiares rurais. Vamos querer aperfeiçoar e qualificar o homem do campo. Fazer um trabalho, diminuir o custo, né? Nós passamos aqui para eles reciclar material, até alguns produtos alternativos para evitar aplicar agrotóxicos. O curso pode ser oferecido a qualquer grupo que apresente interesse no assunto. Chacareiros, produtores, quem precisar. Esse treinamento é aberto a todos, a toda a comunidade. Precisando é só nos procurar. Levamos o treinamento na propriedade e fazemos todo esse trabalho aqui que você viu que foi feito aqui. Durante as ministrações são repassadas informações sobre as montagens dos canteiros, alinhamento e espaçamento, o estacamento para o plantio de tomateiros, dentre outras informações. Ludimar gostou muito do curso. Respondeu, assim, várias das minhas perguntas quanto a... Por que a minha horta de casa não prestava? Por que não crescia? Agora eu aprendi a colocar, a preparar a terra, colocar o adubo certo, a quantia certa, a muda correta, a semente. Tudo isso foi muito importante. A utilização de cobertura morta aqui, a palha de arroz, permite maior proteção de solo e conservação da umidade. Outra informação importante é quanto à montagem da sementeira que pode ser enterrada junto com a muda. Depois de dobrar uma folha de jornal em quatro partes, é só utilizar cada uma delas enrolando em um cano de PVC. Aqui foi utilizado um pedaço de 10 centímetros de cana de 50 milímetros. Pega o caninho, enrola, dobra uma ponta aqui, aí você vai tirar o cano, você já está com a sua sementeira prontinha. Agora é só esperar e colher bons frutos.